Fala galerinha, meu muito bom dia! Agora são 5 e meia da manhã, amanhecendo o dia Estamos saindo aqui do rio Tijucas E vamos fazer uma pescaria de robalo Já faz algum tempo já Que eu não saio Então eu tô sem informação Não sei onde tá o peixe, vai ser uma prospecção aí E vocês vão comigo tentar achar um peixinho aqui na região, tá bom? Tô meio gripadão, meio ruim Mas se Deus quiser vamos acertar um peixinho pra mostrar pra vocês, beleza? Acompanha aí, estamos saindo de Tijucas Vamos pescar pro lado norte E vamos ver se a gente acha um peixe pra mostrar aí, tá bom? Vamos acompanhando, vamos sair da boca da barra Tá colado, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Não tem nada de ondulação, tá a coisa mais linda do mundo Tá bom? Segue aí, acompanha aí, vamos que vamos Tchau 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 Olha aí Foi tocar no fundo Bateu E é roubá-lo Pela batida é roubá-lo Tá mexendo muito ali Eu tô com 10 gramas Já percebi que tá pouco Eu não tava sentindo o fundo Quando eu senti o primeiro toque no fundo Foi pindocar e bater Tudo indica que você já roubá-lo Ih, era ele, mas acabou Vamos lá Deixa eu ver se sai mais um aqui Vou deixar direto esse take aqui O ventinho tá de terral, tá chato ainda Mas aqui já dá pra pescar de boa Uma vez com 10 gramas eu consigo aqui Deixa eu mostrar a batida aqui pra vocês Assim é bom Quando chega no ponto Primeira pindocada já Já bate Aí é bom demais Vamos ver se a gente acerta mais um aí Tem que aumentar pra 12 gramas 10 gramas tá pouco Tá demorando muito Tá arrastando demais já Aí que enrosca O sucho foi E tem que ir Denis Lava Táspere TraHigh E aí Tô 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 E aí, ó E aí, galera Vamos ver se eu mostro isso pra vocês Vou usar o Passaguá agora É roubá-lo de novo Esse não bateu Fui pindocar, tava na boca Vou passar o Passaguá aqui É roubá-lo Esse é menor que o outro Já soltou o camarão, ó Vê como é que é Camarão Camalesma Vara Xotocan 14,66 libras Carretilha Xotocan Top Pequenininho Bom ou não? Começamos bem aí, ó 6 e 19 Iniciando a manhã Dois peixinhos já Fala, rapaziada Bom dia, bom dia Uhul Bom demais Vamos lá Vai dar bom hoje Bom dia, ó Bom dia Bom dia Que lambada, agora eu já achei o peixe, já sei onde ele está, que lambada. Ai meu Deus, só eu para perder essa batida. E aí moçadinha, mais um aí. Mas não sei se é robalo, sinceramente, bateu muito encostado da pedra, acho que é um xarel olhudo, se for um robalo é um robalinho bom. Olha só, vermelho, olho de cão, velho. Cara, não, jaguar é sá, jaguar é sá. Então era ele que estava batendo, estava difícil de fisgar. Olha aí, rapaz. Ele é muito parecido com o olho de cão, se fosse olho de cão era bom porque faz tempo que esse peixe não aparece para cá, mas eles são um pouquinho diferentes. Esse aqui é o jaguar é sá. Vou soltar ele aqui. O peixe bate bem na isca, tanto ele quanto o olho de cão, que é o vermelhinho. E o vermelhinho é uma delícia. Esse aqui eu nunca comi, acho que não é tão bom não. Porque o pessoal não matou. Mas, vamos ver se pegamos mais um. Um, vamos ver se pegamos mais um. Lambada, velho. Foi uma lambada aqui agora, agora trancou. Pegamos alguma coisa aqui. Não sei o que é. Pode ser uma garopeta. Um adejinho, pode ser um robalo. Outro jaguar é sá. Nenhum deles. Se botar um jumping jig aqui, galera, vai pegar muito dele. Como ele tem a boca pequena, ele erra muito do camarão. Ele tem dificuldade de botar o camarão dentro da boca, por isso que erra muito afisgado. Mas, se botar um jumping jig aqui, é fatal. Pelo jeito, tem muito dele aí. Eu nem vou insistir muito. Vou dar um arremesso pra cá um pouquinho. Ver se eu acho roubalo. Se não bater, eu vou trocar de ponto. E aí, eu vou trocar de ponto. E aí, galera, vai bater um peixinho aqui, hein? E é roubalo, hein? Roubalinho, roubalinho. Dá um assaguar aqui. Pra não escapar. Escapa. E aí, ó. Mais um roubalinho aí, galera. Eu mudei três pontos já. E é assim que é a pesquisa do roubalo. Você vai caçando ele. Às vezes, você acerta a pedra, mas ele não tá com medo naquele momento. E aí, demos sorte, ó. Achamos uma pedrinha aí que ele tá com medo. Vem cá, rapaz. Esse aqui eu vou... Eu tenho o viveiro aqui, pessoal. Então, eu vou deixar ele no viveiro. Quero ver se eu pego aí, pelo menos, uns cinco, seis bônus aí pra tirar uma foto legal. Fazer um vídeo soltando. Então, eu vou deixar ele aqui no viveiro. E a gente já volta aí. Opa, outra batida. Tomei outra batida aqui, pessoal. Provavelmente, tem um cardume bom aqui embaixo. Bateu na mesma posição do outro. Vou insistir aqui um pouquinho, ver se eu pego um aí. O peixe bateu, eu mantenho a isca no mesmo lugar. Vou pindocando. Ver se entra outro. Se não entrar, eu arremesso na mesma posição e venho trabalhando até o mesmo local. O segredo da pescaria de fundo, tanto com o micro-jig quanto com o jig head, camarão artificial, é você sentir o fundo. Se você tá sentindo o fundo, você tá pescando. Se você não sentir o fundo, só lamento. Não vai pegar peixe nenhum. Bateu, vamos lá. Vamos jogar de novo lá. Vim trabalhando até essa área aqui. Deixa eu descer, ó. Às vezes tem um ventinho, então ele fica empurrando ali. Eu baixo ali, ó. Pra linha descer mais rápido. Espero tocar no fundo. Tocou e eu começo a trabalhar. Tá num drop, não tocou ainda. Agora tocou no fundo. Já senti a pedra, já dei uma enroscadinha. Saiu. E aqui começa a pescar. Tocou no fundo, dá uma pindocadinha. Recolhe o excesso. Tá com dúvida se tocou no fundo. Observa ali. Eu abro o carretel. Deixa aí ali. Olha aí, ó. Nossa! Ou é robalo muito bom. Ou é um outro peixe, hein? Com cara de robalo e robalo bom. Olha que pega, rapaz. Não, é uma garopeta. É um baderjinho, eu acho. Vem cá! Olha aí, garoto. O baderjinho... O legal da costeira, galera, é justamente isso. É uma pescaria muito dinâmica. E é uma pescaria que pega vários tipos de peixe. Pode entrar qualquer coisa. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Badejinho... Badejinho... Badejinho, badejinho... Badejinho, badejinho... Coisa linda, hein? Badejinho bonitinho, hein? Badejinho... Badejinho, rapaz. Badejinho, é um robalo, mano. Tô sabendo bem. Galera, esse peixe aqui se pegou sozinho. A amarela tá vazando e a linha fez um balão. Aqui é fundo, tem 14 metros. E... Quando eu fui recolher, ele tava pego já. Mais um robalhinho, cara. E agora foi no... E olha, eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês aqui, ó. Para, cara. Olha o olho desse robalo. Esse robalo já foi pego, com certeza. Foi pego e foi solto. Ih, daí, ó. Vai viver. Tem robalo aqui. Opa, esse é outro ponto, tá? E tem robalo aqui. Vamos lá, vou mostrar demais. Galera, não sei o que eu peguei. Peguei raspando a pedra na recolhida. Não tá com cara de ser robalo. Não sei o que que é. Acho que é um xerelete. Ah, olha isso só. Uma... Salvo engano, uma cocoroca. Rapaz do céu. Aí zeramos o game, hein. Meu amigo. Ah, é. Raspou na pedra, vem essas preulas aí. Vamos lá, vamos de novo. Raspou na pedra. Pegamos alguma coisa, galera. Tô vendo uns peixes boiados daqui. Não tem cara de ser robalo. Tá correndo por... Oi, robalo mesmo. E é robalo, e é robalo, e é robalo. Ai, não acredito, velho. Pô, e era robalo, cara. Vamos andar lá de novo. Galera, a pescaria de costeira se prepara com o líder, tá? Acho que é o sétimo já que eu faço. Estoura muita linha, tá? É muito normal. Enrosca muito. Não tem o que fazer. Às vezes dá pra em cima, às vezes não dá. Então é comum aí fazer 10, 15 vezes o nó de líder aí. Tá bom? Normalzito. Vamos lá. Vamos lá. Lazarento. Tava fisgado. Eu dei a fisgada, travou na pedra. Ele tava ali. Calma, cara. Aí, ó. Vê se tem mais. 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 É isso aí, rapaziada. Tá, chegamos ao fim da pescaria. Já tô de volta aqui na marina. Subi o barco agora, arrumar as coisas. Foi uma pescaria batalhada. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu comentário aí, se ficou alguma dúvida e eu vou fazer outros vídeos. Então se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que aí depois eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo sanar. Beleza? Compartilha, compartilha com a galera aí, vamos descansar agora que eu acordei com a toa da manhã. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!